Em setembro, o Caça-Vision não oferece tantas estreias como o Dias do Mês. Aproxima-se a temporada geral e aquecemos motoras com 30 novos documentários em que veremos tordos, coelhos e perdizes. Entramos num ambiente monteiro com 7 montarias e fazemos aproximações aos veados, gamos, corsos e muflões. Fora da Península Ibérica, iremos perseguir ursos e tetrás grandes no Alasca. Vamos fazer aproximações aos búfalos nos Balcãs, carneiros no Dagustão e facócrus na África do Sul. Gastaremos muitas caixas de cartuchos a caçar pombos na Argentina. Em setembro, a estreia de 30 documentários, algo só ao alcance da Caça-Vision, o canal dos autênticos caçadores. Legenda Adriana Zanotto